Fala aí pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui, gravando aqui mais um vídeo com vocês. Bom, vou começar por carbonato de lítio, que é um sal utilizado para estabilizador de humor, ele funciona como um neuroprotetor, ele cessa muito fortemente a porcentagem de ideias suicidas, ele potencializa antidepressivos e ele ou junto com o ácido ou de valproado sólido, juntamente com alguns antipsicóticos, do que eu vou citar mais pra frente, ele causa um efeito potencializador, que eles turbinam o efeito de cada medicação. É usado principalmente para quem tem transtorno bipolar ou idealização suicidas. Muitos médicos utilizam o carbonato de lítio como uma ação ali, uma dose baixa, para que os antidepressivos se potencializem e façam o efeito o quanto antes, entende? Então se o carbonato de lítio está ali alojado, na sua corrente sanguínea, e você entra com o antidepressivo, é claro que a potência vai ser maior em menos dias para surtir o efeito. O ácido valproico, ele é um anticonvulsivante, usado para quem tem ataques, epilepsia, sim, mas o transtorno bipolar tem demonstrado uma forte ação para a euforia, a mania do transtorno bipolar, ajuda muito, juntamente com a manzapina e carbolato de lítio, é uma boa opção. O ácido valproico, ele também ajuda na irritabilidade, no humor ansioso, em sintomas do transtorno misto da bipolaridade, o ácido valproico ou de um alproato de sódio tem se demonstrado um dos mais eficazes, porque o misto tem dois tipos de sintomas ao mesmo tempo. Ele pode estar se sentindo muito feliz, mas ao mesmo tempo muito angustiado. Isso que é o ruim. Então, o multivalproato, ele é... o sódio, ele é mais atualizado. Voltando do lítio. Para fazer o acompanhamento do lítio, é preciso fazer o nível terapêutico. E o nível do exame tem que ser em 0,5 a 1,2. Para baixo de 0,5 é que não está em nível terapêutico. Não está segura essa medicação no organismo. E acima de 1,2 pode ser tóxico. A toxicidade pode ser vômitos, diarreia, mal-estar, então, tremores. E tanto o ácido valproico como o divalproato de sódio pode ser realizado o exame de dosagem de ácido valproico. Os dois dão o mesmo termo. E a dosagem tem que ser a 0,50 a 0,100. Mas é bom entre 0,50 a 0,75. A carbamazepina é um antipilético usado muito para quem tem problemas com álcool. Sim, a carbamazepina é inógel à vontade do que tem sobre o álcool. Mas a carbamazepina também é um ótico estabilizador do humor. Ele tira muito a irritabilidade, ele estabiliza. Um efeito colateral de as cinzas. Isso que é muito ruim da carbamazepina. Topiramato. O topiramato é muito bom para enxaqueca. E funciona como estabilizador do humor. Perde peso. Ajuda na compulsão sexual. Estabilizar o humor. Compulsão sexual. Compulsão por drogas. Compulsão alimentar. Compulsão por doces. Entende? Então, a gente tira uma porcentagem muito forte de irritabilidade. Mas a carbamazepina ainda é a mais potente para tirar a irritabilidade. Mas o topiramato, ele ajuda muito a perder peso. Mas só que tu ganha um bônus negativo. Tem lapso de memória até piores de esquecimentos do que os benzos diazepínico. Como o clonazepam, diazepam, lorazepam, prazolam, entre outros. E tem a lamotrigina. A lamotrigina é usada muito para depressão bipolar. Quando o bipolar está em depressão, é usado muito a lamotrigina. Mas ela causa um efeito colateral muito ruim. Ranshcutane na pele, se elevar muita dose, que é a vermelidade na pele. Que pode causar problema dermatológico. E muita irritabilidade. Mesmo se não elevar muita dose, assim, você sente o efeito da irritabilidade. Então, eu vou fazer uma combinação muito boa para entrar para a estabilidade. E tem o oxicabazepina. É uma carbamazepina mais atualizada. O oxicabazepina ajuda muito no controle das emoções. Ele deixa a pessoa mais fria. E ajuda na irritabilidade e tudo mais. Mais conhecido como trileptal, nome comercial. Seria isso. Doze estabilizador de humor usado para o transtorno bipolar. Esses que estão na lista. Um forte abraço. Doze estabilizador de humor. Doze estabilizador de humor.